Tem a história do menino, rapaz, de dois anos, que caiu do sexto andar de um prédio na Rivera de São Lourenço, aqui no litoral norte de São Paulo. A criança estava brincando na varanda quando entrou no vão do ar-condicionado e caiu do sexto andar. O imóvel em um condomínio de luxo no litoral paulista é dos avós e foi o lugar escolhido pela família para passar o feriado. A vizinhança não se conforma com a tragédia. Ninguém quis falar sobre o acidente. No apartamento estavam os avós e a mãe da criança. O menino estava brincando quando conseguiu passar por um vão bem pequeno da saída de ar-quente do ar-condicionado. Daqui é possível ver. Foi do sexto andar. Ele caiu e morreu na hora. O corpo do menino Benjamin Pulisse Maniglia, de dois anos, foi levado durante a madrugada para o Instituto Médico Legal de Guarujá. No boletim de ocorrência, a confirmação de que o menino correu para trás do ar-condicionado e caiu por este vão. A família, inconformada com a fatalidade, precisou ser levada ao pronto-socorro para atendimento médico.